Grande parte dos concursos, eles têm muitas disciplinas da área do direito e aí quem não estuda direito acredita que pode estar já entrando numa disputa desleal. Na prática, quem já tem uma afinidade com a matéria, de certa forma, tem uma certa vantagem. Mas essa vantagem pode ser superada sim. Pode ser superada com técnicas de estudo voltado para o concurso, com a estratégia certa. Pode ser superada. Qualquer pessoa é capaz de conseguir. Porque concurso, vamos desmistificar, não é para aqueles que são mais inteligentes. São informações, conhecimento que você tem que ter para conseguir aquele resultado, aquelas provas. Concurso não é para aqueles mais inteligentes. São aqueles que são mais estratégicos, são aqueles que são mais persistentes e perseverantes em busca daquele objetivo. Quando a gente fala de estratégia, é inevitável pensar também na questão do tempo. Tempo para o estudo, para concurso. Como é que é quando a gente tem rotinas diferentes, pessoas que têm tempos diferentes para os estudos? O tempo, ele pode ser um inimigo ou pode ser um aliado também da gente. E é muito relativo o tempo. A gente diz, não, eu tenho pouco tempo. Mas o pouco tempo, quando é lançado um edital de um concurso na praça, é para todos. É para todos. Claro que alguns já vêm focados, estudando, se preparando de forma prévia. Mas veja só, todos nós temos compromissos na vida, na rotina, nossa diária, que a gente, na verdade, tem que buscar se adaptar. Por exemplo, oito horas por dia. Ah, vou tentar acordar um pouco mais cedo para estudar meia hora, quarenta minutos. Depois, em um horário de intervalo do almoço, pego trinta minutos do meu intervalo, estudo mais trinta minutos. E depois, quando eu chegar em casa, eu volto a estudar mais uma hora, uma hora e meia. Então, você começa a manter uma habitualidade, uma continuidade no seu estudo de duas, três horas por dia. Que é, mais ou menos, o ideal para você começar a estar se preparando suficientemente para conseguir um resultado no concurso. E, para além do tempo, também tem a diferença entre os estilos e os métodos que se adaptam também às pessoas. Tem gente que prefere estudar em cursinho, tem gente que acaba preferindo até cursinho, mas acaba descobrindo que em casa consegue ter uma produtividade melhor nos estudos. Como é que se faz essa trajetória para encontrar a melhor maneira de estudar? Olha, eu recomendo que quem está iniciando essa caminhada de concurso, que, de fato, faça algum curso, algum cursinho. Porque você precisa de uma luz, precisa de um guia, uma orientação. Hoje, existem cursinhos online também. Se você tem dificuldade, não consegue tempo, estuda à noite, faz faculdade, você pode também optar por um curso online. Aí você assiste a hora que você pode. Mas temos também cursinhos presenciais. E qual a vantagem do curso presencial? É que você vai estar lá contando com o professor pessoalmente, para tirar suas dúvidas, para alguns esclarecimentos de forma pessoal. Então, é mais personalizado. E depois a pessoa vai sentindo qual a melhor forma de estudar. Algumas pessoas são mais auditivas. Então, preferem estudar determinadas matérias ouvindo aulas. Outras pessoas têm uma memória fotográfica, como se diz. Então, precisa estar vendo, desenhando. Qual o melhor método para estudo? Existe o melhor método para estudo? O melhor método para estudo é aquele que traz resultado. Está trazendo resultado? Você está vendo que está avançando? Claro que existem métodos, assim, planejamentos para estudos clássicos, tradicionais, que devemos seguir. Não tem como escapar disso. Mas depois você vai se adaptando ao estilo que você sente que traz mais resultado para você. Precisa planejar. Não dá para... Hoje eu estou afim de estudar direito administrativo. Não dá para ser, assim, muito solto. O planejamento de estudo é ideal e é imprescindível para que você possa alcançar o resultado. Por exemplo, você tem um edital, que são 10 matérias, cada matéria 10 assuntos. Ou seja, são 100 assuntos. Um edital com 10 matérias, 10 assuntos por matéria. Então, você tem, no caso, 2, 3 meses até a data da prova. Então, você tem que fazer o planejamento de buscar cobrir esse edital, por exemplo, 2, 3 matérias por dia, 2 assuntos, 3 assuntos por dia, para que você tenha margem aí suficiente para cobrir o edital. É importante que você esteja com o edital em mãos. Imprima o edital, a parte do conteúdo. Enquanto você estiver estudando, você está com o edital, está marcando. Estudei determinado assunto. Geralmente, quem está começando, estuda de forma muito livre, muito solta. Sem planejamento algum. Pega um material. Outra coisa também, que a gente sente nos chamados concurseiros, é que há febre por materiais. Às vezes, você está com o material, depois você troca o material para estudar, depois troca por outro. Não, esse material é melhor. E você não consegue concluir nenhum material que você tem. Então, mantenha a sua estratégia, mantenha o material que você tem. Saiba que se esse material, de fato, é bom o suficiente, então mantenha ele. O importante é a persistência e continuidade.